Gente, mais uma vez, um pedido de uma receita que eu acabei de fazer. Pra mim, não tem importância alguma. Se eu fizer uma receita em um minuto, colocar, daqui a pouco eu receber o pedido, eu vou repetir essa receita. Porque a pessoa pode ter entrado agora, ela pode não saber mexer ainda na internet. Então, só que agora, eu ainda não fiz com sabão de coco, essa é a verdade, né? E ela me pediu pra fazer com sabão de coco. Na verdade, ela me ensinou, ela falou que a parente dela fazia, dava muito brilho, apesar de não ser muito espesso, mas que limpava o fundo da panela, principalmente panela de pressão. Realmente, panela de pressão, no fundo, gente, é um pouco difícil pra limpar, né? De manter. Limpar, não. A gente manter ela limpinha. Então, eu vou estar fazendo agora, na verdade, é um detergente. Um detergente limpa-alumínio desengordurante, tá? Eu vou estar usando essa barra de pê aqui, de coco, tá? Eu vou usar 100ml de vinagre de álcool, 100g de açúcar, de 2 a 3 colheres de bicarbonato de sódio. E 1,5 litro de água que já está fervendo, tá? Que eu vou colocar. Então, agora eu vou começar aqui a ralar. E é super rápido. Por isso, eu coloquei já a água lá, já pra ferver. Esse sabor de pê é muito fácil de ralar. Lógico que eu não quero que vocês fiquem aqui perdendo tempo. Mas, enquanto isso, eu estou explicando a vocês, tá? Como eu disse, eu posso terminar de fazer uma receita, colocar ela e a pessoa me pedir, eu vou atender o pedido da pessoa. Porque a minha função aqui, a minha intenção no canal é atingir o meu público. É fazer com que ele se agrade das minhas receitas, de mim, do que eu faço, do que eu falo, tá? Então, por isso que eu vou estar, muitos vão pensar, vão falar. Ah, ela está se repetindo. Então, pra que vocês saibam por que eu estou me repetindo, eu estou atendendo a pedidos de pessoas que são importantes, tanto quanto vocês. Todos vocês são importantes pra mim. Ainda mais pessoas que são novas, pessoas que não têm, assim, tanto conhecimento quanto a gente. É muito importante a gente dar uma atenção especial a essa pessoa, pra que ela possa ficar igual a nós. Quando eu aprendo a fazer, não tenho essa dificuldade. Tem mulher que tem até marido que reclama que quer que só faça receita mais barata, econômica. Eu recebo tudo isso, entendeu? Então, a gente que é youtuber, a gente tem que entender. Não é só eu vou botar aqui ácido sulfônico, barrilha, leve, não sei o quê. Eu poderia muito bem fazer tudo isso. Mas é por isso que eu prefiro fazer o artesanal, tá? Eu tenho o curso do outro. Mas eu procuro fazer mais desse, porque atinge um público igual a mim. Simples, com situação financeira regular ou baixa. E que dá pra fazer. Então, por isso que eu estou fazendo essa receita, tá? Ó, não estou, já tá acabando. Deixa eu ver se a água já tá fervendo. Tá quase fervendo. Eu vou terminar e já volto já pra gente terminar a receita. Gente, o sabão já tá ralado. Tá? Essa aqui é uma barra de pê. Eu vou buscar a água. Porque eu queria ela bem quente. Então, ela está fervendo. Um litro e meia, tá gente? Receitinhas rápidas. Básicas. Enquanto a gente vai derretendo. O sabão de coco derrete rápido. Pra nós sermos mais rápidos ainda. É claro. Nós já vamos colocando os outros ingredientes. Já tá quase dissolvido já o sabão. Então, vamos colocar 100 ml de vinagre de álcool. Também vamos colocar essa minha colherzinha aqui, tá? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Ela é de 100 ml de açúcar. Estou colocando junto, porque como a água tá fervendo, então já vai fazendo a glicerina e dissolvendo o sabão tudo junto. Ao invés da gente separar um litro e meio, meio litro pra isso, meio litro pra aquilo. Já tá quase dissolvendo. E aqui no caso do detergente, a gente pode peneirar, tá? E agora eu vou colocar 100 ml também, tá? Ou 3 colheres de bicarbonato de sódio. Diz 3 colheres de bicarbonato. Tá? Foi a receita que ela passou pra mim. Mas eu vou colocar 100 ml. Eu acho que sim. Eu acho que 3 colheres, eu acho que dá um pouquinho mais. Eu acho. Caldo de tabonato de sódio tá aqui, ó, gente. Eu vou estar pegando. E vou colocar devagar. Tá bem cheio. Tá? Tô mexendo bem. Meio difícil mexer com uma mão e sacudir com a outra. Esse aqui é difícil. Tem que dar uma paradinha. Tá? Vocês veem que são receitas rápidas, tá, gente? E são receitas, basicamente, pra gente usar em casa. Se a gente quiser fazer pra vender, como a gente tá fazendo a primeira vez, o teste, né? O meu também é teste, tá? Porque eu recebi o pedido. A pessoa pediu pra eu fazer. Me explicou, mais ou menos, como é que era. Como eu disse, a gente pediu pra colocar 3 colheres de bicarbonato. Na verdade, 2. E eu fiz a medida, mais ou menos, deu quase 100. Eu falei, bom, 80 pra 100. Pra não deixar o detergente ralo. Que a gente vai deixar descansar, tá, gente? E depois eu vou fazer um teste com vocês. Já que não tem soda. Pronto, acabei de colocar. Vocês sabem que eu tô tão assim, né, né? Que hora que eu peguei aqui, ó. Eu peguei... Tô achando que eu vou fazer pasta. E não detergente. Brilha no mínimo. Ainda não é nessa receita não, né? É, na outra. Eu já deixei tudo preparadinho aqui. Os potes. Tudo de direitinho aqui. Esqueci que era detergente que eu tô fazendo. Agora vamos dar uma olhadinha aqui. É um pouquinho difícil por causa da espuma. Eu queria ver... Se já dissolveu tudo, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Ver se dá pra ver. Ih, dá pra ver nada, dá, dá, dá. Gente, esse promete, hein? Promete que se der certo mesmo, eu vou fazer em grande quantidade pra botar na loja. Vou botar. Ela só me colocou ali limpa-alumínio e desengordurante. Ah, faz um limpa-alumínio e desengordurante pra mim. Ela é assim. Eu não consigo, não acerto fazer. Mas eu sei que é bom. Então, eu estou fazendo. A gente vai deixar agora a água esfriar, né? Ver como é que vai ficar a espessura. Eu não pretendo, gente, colocar mais água por enquanto, tá? Nós vamos ficar com um litro e meio, né? Mais o que a gente colocou de ingrediente. Deve dar aqui quatro garrafinhas de detergente. Eu acho que uma boa economia, né? Com uma barra de sabão. Vinagre, só 100ml. O açúcar também, né? E o bicarbonato. Bom, eu estou pagando aqui, onde eu moro, o IP, o Minuano, R$1,99. R$1,79. Então, seria R$8,00, um pouquinho mais. Só que aqui, a gente não pode esquecer o seguinte. Que é desengordurante e brilha no meio. Porque esse comum, eles lavam, eles tiram a gordura. Esse que eu falei pra vocês, esses dois. Porque os outros, você só dá piação. Me perdoe. Eu não quero falar mal das coisas dos outros. Me perdoe, senhor. Então, aqui a gente está preparando um limpo-alumínio, tá? Desengordurante de coco. Um detergente limpo-alumínio, desengordurante de coco. Que foi um pedido, tá bom? Não vou falar o nomezinho da pessoa, porque não me autorizou. Não quer aparecer, não quer, tá? Então, eu estou aqui hoje. Eu estou só fazendo só receita que me pediram. Já separei o cadavinho aqui, ó. Pra vocês verem. E até aqui. Vou até mostrar a vocês, olha. Isso aqui, ó. Vocês vão pensar que a gente tira a minha, ó. Tem a Marlene, pena. Ela pediu pra eu fazer sabão de vinagre com açúcar, com 4 litros de óleo. Tá vendo? Aí eu anoto e faço. Vou ver se ainda consigo fazer ainda hoje. Eu já fiz o sabão com óleo e açúcar. Com vinagre e açúcar. Mas ela não quer só com... Ela quer com 4. Ela não acerta. Ela não tem a acompanhar você, André. Então, por isso, eu anoto ali. O nome certinho da pessoa, o pedido. E vou fazendo. Tá? Então, aqui, gente. Eu vou dar parada. Vou deixar descansar. E a gente depois volta com o teste. Certo? Beijão pra vocês. Uma ótima noite. Tá bom? Beijo. Gente. Eu só vou transportar aqui pra outra bacia. Porque eu vou precisar dessa bacia aqui pra fazer outra receita. E a outra receita... A outra bacia que eu tenho é menor. E essa aqui tem tampa. Pra mim é melhor. Ó. Já dissolviu tudo. E aqui vai ficar a escolha de vocês, ó. Porque vê que tá bem grossinho. Se quiser colocar mais água... Não tá quente. Não tá frio ainda não, gente. Tá? Só tô falando com vocês. Só comentando. Tá? Eu assisto porque eu costumo raspar assim. Pra aproveitar. Deixa eu deixar muito. Quando eu tenho louça na pia. Eu coloco ali. Agora aqui eu vou tampar. Deixar descansar. E vou fazer receita nessa bacia aqui. Tá? Olá, gente. Vamos ao resultado do nosso detergente limpo alumínio que me pediram. Hum... Cheirinho de coco. Claro, né, André? Cheirinho de coco. Vamos ver como ficou aqui. Não sei se tá dando pra vocês. Deixa eu ver. Olha como é que ele ficou. Parecendo uma pasta. Mas por baixo... Hum... Isso é bom. Ó, dá pra gente bater no liquidificador. Usar o mixer. E a colher também. Vamos dissolver isso aqui. Eu vou dar uma batida com o mixer, gente. Mas eu penso assim. Se ele ficou assim. Eu deixando ele parado. Ele vai ficar na garrafa. Mesmo batendo ali com o mixer. A gente vai ter que colocar um pouquinho mais de água aqui nele. Vou colocar água. Vou colocar água. Só um pouquinho. Não precisa nem ser quente, não, gente. Mixer. O liquidificador se vai ter legal. Ainda mais pra esse calor que está. E também, se você não quiser bater, você pode deixar ele ao sol. Tá? Problema nenhum. Vai derreter. O que eu tô querendo colocar nele aqui é 50ml de detergente. Só isso. Eu ia colocar lauril. Mas nem todo mundo tem lauril, né? Nem todo mundo tem lauril. Eu vou pegar aqui o mixer e já volto. Tá bom? Bom, gente. Vamos lá. Enquanto eu vou batendo, eu vou colocando com o fim mais de água, tá? Aqui tem um litro e meio, mas eu não vou colocar isso tudo, não, gente. Coloquei meio limpo, tá? Tá? Vamos lá. Olha, gente. Tá bem grosso. Eu vou continuar colocando água, tá? Agora sim. Então, detergente... Pra confirmar, deixa eu vou ver aqui. Vou pegar o potinho. Potinho, ó. Potinho, ó. Tem pequenininho. Ó, gente. Mas eu tô sentindo que ele tá... Vocês estão sentindo assim, esse carocinho assim, né? Parece que tá meio caroçado. Então, o ideal é bater no liquidificador. Então, o ideal é bater no liquidificador. Esse é o ideal. Peraí, ó. Peraí, só um pouco. Vamos ver se vai melhorar mesmo. Rapidinho, né? A gente pega logo ali, ali pertinho. Deixa eu colar ele aqui. Vamos ver se vai ter tomado aqui. Vamos colocar um pouquinho aqui dentro pra ver se resolve. De repente, o problema nem é esse. De repente, é falta de água, né? Então, ó. Vou colocar aqui. Tem 800ml. Eu nem vi se vocês estão movendo. Mas verei agora. Estão vendo sim. Mas pode melhorar, né? Isso. Vamos ver aqui. Vou só puxar. Deixa eu ver aqui. Vou comer assim, né? Ah, gente. Melhorou sim. E, ó. Quer saber? Cabe mais água aqui. Essa bacia aqui vai ser pouco. Eu dou com a bacia ali já pra gente poder fazer o... Feche. O nosso detergente. Limpa-alumínio. Ele vai render, hein? Eu vou inverter. Eu vou fazer isso. Vou passar isso aqui pra lá. Vou batendo e vou colocando lá. E vou colocar mais um pouquinho de água aqui. Que eu tenho certeza que vai ainda caber um pouquinho mais de água. Tá, gente? Até lá. Como eu disse, rapidinho. Então, eu resolvi o seguinte. Vou pegando 800ml. E vou acrescentando mais 200ml ali. Tá, gente? E vou acrescentar também... Aqui, ó. A cada mistura dessa aqui. Eu vou acrescentar uma colher de sopa de detergente. Não que a espuma aqui não seja boa. Pra mim, tá boa. Mas é que eu quero que fique melhor. Então, aqui... Eu botei 800ml. Vou colocar 200ml de água. Vou bater... Vou pulsar. Melhor. Dá pra ser rápido, né? Ó, gente. A bacia tá aqui. Tá? Ó. Que coisa linda. Vou pegar mais 800ml. Ó, tem 700ml. Aí, tá muito de marrena, né? 800ml. Aqui, ó. Pra ficar melhor, eu vou botar aqui 200ml. Poderia ter completado, né? Mas não tem problema, né? Doze enxos. A nossa colher. O nosso pulsar, sem a colher aqui dentro. É claro, né, André? Senão vai ficar difícil. Me diz que você prendeu aí, né? O que gostou, é... Ó, tá. Deixa eu dar uma palmada, já. Vamos lá. Colocando aqui, ó. Como está rendendo? Com uma barra, hein, gente? Com uma barra. Acho que assim agora não dá mais nem, né? Por aqui. Por aqui. Vou botar aqui. Água. Deterijante. E a nossa batida. É o nosso pulsar. Vou colocar aqui Tá quase cheio, gente Agora isso aqui tá complicado, hein Com uma barra Ou glória, então Agora eu vou completar Gente, só tem só um pouquinho aqui Tá? Eu vou botar Aqui 200 Mesmo Vou dar uma sacudida Pra gente lavar aqui, ó Vou colocar um pouquinho, umas perradinhas só Vou complementar aqui Tá? Vamos pulsar Está pronto O nosso limpa-alumínio O nosso detergente limpa-alumínio Que rendeu Que eu acho que ainda vai render muito mais Mas que ele tá lindo e tal, ó Que beleza Não vai caber tudo aqui Não vai Nem adianta, nem adianta Porque não vai caber tudo aqui Ó, gente Aqui deve ter Bom, eu coloquei Eu coloquei Com certeza que deve ter de 5 a 6 litros Se você achar que deve Só não coloque mais detergente não, tá? Se você achar que deve Se você achar que deve É Coloque mais água Tá? Mas sempre observando a espuma direitinho E eu vou fazer um testezinho agora Deixa eu ver se tem uma paninha aqui suja E vou trazer pra vocês Ó Como é que encheu E aqui ainda tem, ó Estão vendo? Gente, aproveitando que a minha pia tá, ó Vocês estão vendo assim, ó Esperando por mim Aí encontrei aqui uma panela de pressão Eu trouxe vocês pra cá Tá? Vou ver se consigo aqui Meio de tanta bagunça Bater aqui Peguei aqui Aliás, eu peguei esse Deveria ter pego do outro, né? Porque esse aqui foi a parte Eu acho uma parte Vou pegar aqui Tá todo homogêneo E fica melhor E esse aqui E fica até melhor Vou pegar essa outra esponja aqui Por incrível que pareça Eu fui procurar um bombril agora Novo Que não tinha Então vamos lá Vou botar esse aqui Com apoio Não sei se vai dar pra vocês enxergarem Mas eu vou tentar Ó como é que tá aqui dentro Então Vou colocar aqui o nosso Vou botar a minha espregada Eu ainda não aprendi, gente A botar daquele jeito rapidinho Entendeu? Correndo Aí Eu vou aqui só por dentro Rapidinho Tentar, né? Ser rápida Porque é muito ruim A gente limitar por dentro E também por fora Vou jogar um pouquinho mais aqui, tá? Vamos ver se tá brilho Também tem jeito aqui Por causa da câmera E porque tá tudo ocupado com o osso, né? Eu fico ali de tela Ganhei em casa E daqui Eu gosto de dar meu brilho Só com um bombril E logo o bombril Acaba Faz parte Bom Vamos ver aqui A lateral Diz que é Limpar o milho, né? É fundo de panela de pressão limpa Assim ensinava Então agora a própria real Bom A gente não tá com muito tempo Vamos ver aqui A parte de dentro Eu quero ver se tirou Tirou, gente Que bom Agora é só dar caprichada Contrar o bombril E dar caprichada Vou ficar Pra vocês verem melhor Mas eu acho que dá pra ver aqui o fundo Olha, gente Não tá legalzinho o fundo? Deu sim Deu sim, ó lá Tá legal Então tá, gente Deus abençoe a todos nós E aí E aí E aí